Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, graças a Deus. Então hoje eu vou fazer um vídeo bem legal, que é respondendo algumas perguntinhas da tag chegando no YouTube. Então a primeira pergunta é, quando você decidiu que ia começar a gravar vídeos no YouTube? Bom, eu decidi que eu ia começar a gravar vídeo, foi no começo desse ano, que eu falei pra vocês. Eu já pensava em fazer, né, eu falava que, eu dizia pra mim, falei, um dia eu vou ter o meu canal, um dia eu vou ter o meu canal. Eu demorei muito, porque se eu tivesse feito antes, talvez já estaria bem lá na frente, mas eu demorei bastante, mas aí eu consegui fazer e aí eu tô aqui agora. Como você escolheu o nome do seu canal? O meu canal, ele é, pra se chamar, Julia Borelli, que é o meu nome. Porém, de tantos vídeos que eu comecei a fazer de comprinhas, só dava vídeos de comprinhas, aí eu coloquei fanática das comprinhas. Mais pra frente, eu com certeza vou mudar e vou colocar como Julia Borelli. Terceira pergunta, contou para a família e seus amigos ou manteve segredo? Eu confesso pra vocês que de início eu mantive segredo, porque eu ficava meio assim, das pessoas, o que as pessoas iam dizer sobre isso, né, porque pra muita gente, ah, muito nada a ver e tal. Mas aí, eu teve uns dias aí que eu tomei coragem e eu adiciono o pessoal no WhatsApp, mandei pra todo mundo, pra todo mundo ver. Tem aquelas pessoas que ficam surpresas, aquelas que acham legal, aquelas que falam que nada a ver o que você tá fazendo, mas gente, o que importa é o que você faz, o que você gosta, sabe? Você tá fazendo o que você gosta, então pronto. Então isso é bem legal, tem bastante pessoas que motivam a gente a continuar. Quarta pergunta é, que tipo de vídeo você costuma gravar? Como eu falei, eu tô fazendo muito vídeos de comprinha, gente, e eu era fanática também por ver vídeos de comprinha de outros youtubers. Faço vídeos do meu choval, faço vídeo futuramente de, vou fazer de desafios e tudo mais. Então assim, eu quero um pouco de tudo no meu canal, entendeu, gente? Quinta pergunta. Você precisou investir no seu canal? Sinceramente, no momento agora, não investi nada. Eu gravo meus vídeos pelo celular, edito no meu computador ali, que tá ali. Então assim, o programa que eu edito meus vídeos não é pago, eu não tenho tripé, fico uma... Vocês tem que ver a gambiaca que eu faço aqui pra poder gravar esse vídeo aqui, pra ficar certinho assim. Mas eu não investi nada no momento, tá, gente? Eu pretendo, assim, investir, porque é sempre bom você ter aquelas luzes e todos esses equipamentos, assim, que ajudam bastante na qualidade do vídeo. Sexta pergunta, qual editor você usa para seu vídeo? O editor que eu uso é o mais simples que tem, que é o Movemaker. Bem fácil de usar, gente. Então todas as coisas que vocês verem, né, tanto na introdução quanto na finalização do meu vídeo, é por lá que eu fiz. Fui pegando informações na internet, fui aprendendo e aí foi indo. A pergunta, gente, é... Por que assistir o meu canal? Gente, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que gostam desse tipo de vídeo porque eu era uma dessas pessoas e eu ainda assisto de outras youtubers. Então, assim, tem meninas que adoram essas coisas, assim, de enxoval, que tá nesse momento, assim, de casamento, tá querendo ver as dicas e tudo mais. Então, pra todo mundo que gosta desse tipo de vídeo e pras outros vídeos também, vídeos engraçados, vídeos que estão pra chegar e que eu vou estar postando no canal. Então, é um... é um leque de coisas legais. Então, se vocês não são inscritos, gente, já se inscreve aí, entendeu? E dá um like aí pra poder ajudar. Coloca nos comentários aí o que eu preciso melhorar, o que vocês acham uma ideia bem legal, tá? Oitava pergunta é... Quantos inscritos você tem e qual é a sua meta? Bom, eu tenho 875 inscritos nesse momento que eu tô fazendo o vídeo. E a minha meta, gente, é no mínimo 1 milhão. 1 milhão. Mentira, gente. Brincadeira. É a minha meta, gente, de verdade, é fazer vídeos que sejam legais, sabe? Que as pessoas assistam porque elas gostam. É igual eu. Quando eu gosto ainda da Tassiélia Colé, eu sempre assisti porque eu gostava, entendeu? Então, eu não quero ficar produzindo um monte de coisa que as pessoas não gostem ou que as pessoas... Talvez, assim, só dá... Você tá fazendo uma coisa, achando que tá abalando, porque tem 1 milhão de inscritos, mas seus vídeos não tem nada a ver. Não, eu quero realmente fazer vídeos bem legais, compartilhar coisas bem legais. E eu sempre quis, entendeu, gente? É verdade isso. Nona pergunta é... Qual a maior dificuldade de você gravar os seus vídeos? A maior dificuldade que eu tenho, gente, é o pouco tempo. Mas isso não impede nem nada. Por exemplo, agora eu acabei de sair do serviço. Eu acabei de sair do serviço literalmente. E tô aqui gravando esse vídeo rapidinho. Então, assim, não custa nada, né? No seu... Tirar um minuto, meia horinha pra você fazer um vídeo pro canal. Mas a maior dificuldade que eu tenho atualmente é esse. É os equipamentos, sabe? Que eu preciso providenciar os equipamentos. E... Décima pergunta. Já teve ou tem vontade de abandonar o canal? Bom, gente. Sinceramente, no decorrer desse ano, algumas vezes, poucas vezes, bem rara, Eu tive vontade de desistir do canal porque eu achava que não ia dar em nada, né? Eu falava assim, ah, mas tem muito pouco inscrito, mas tem pouca visualização. Mas aí você vai vendo que a questão não é isso. Você crescer rapidão e tudo mais. Não. Você pode ir fazendo seus vídeos tranquilamente, sabe? Quem vier pra poder assistir você e gostar de você do jeito que você é, Ela vai vir, vai se inscrever, vai estar te acompanhando. Então, eu coloquei isso na minha mente. Eu acho que, independentemente do tanto que os inscritos que vai ter ou não, O importante é isso, entendeu, gente? Décima primeira pergunta é, como faz a divulgação do seu canal? Gente, a divulgação do meu canal, atualmente, por contato mesmo, Pega os contatos pessoais e manda os meus vídeos, Vou fazendo os vídeos e vou mandando pros meus contatos. Essa é a maior divulgação que eu tô fazendo atualmente. Eu não divulgo em redes sociais, Somente mesmo com meus contatos. Décima segunda, a pergunta é, Já ganha algum dinheiro com o canal? Gente, eu tenho a conta, tal, mas eu ainda não sei, como eu falei, Eu ainda não tô entendendo muito bem, né, como é que funciona esse negócio. E eu não tenho informação nenhuma sobre isso pra falar pra vocês, sinceramente. Eu sei que eu tenho uma conta lá e tal, E que tá dando um certo, graças a Deus. Mas eu não sei explicar esses negócios, tá? Décima terceira pergunta é, você tem blog ou pretende ter blog? Eu não tenho blog, nunca tive. E eu, na verdade, eu tinha um, só que ele tá bem abandonado. Mas eu não tenho, eu não pretendo ter o blog, tá, gente? Eu quero ficar só mesmo com o canal no YouTube. Décima quarta e última, é uma dica pra quem tá iniciando. E o que eu posso dizer, gente, porque eu também tô iniciando, É que a gente não desista correr atrás dos nossos objetivos, Correr atrás das vontades que a gente tem. E é isso, gente. Esse é o recado que eu tenho, é investir totalmente, sabe? Na qualidade dos vídeos, que é o que eu tenho que fazer. Isso que é uma dica que eu quero pra mim e também explico pra vocês, gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, Dê um like de vocês, tá bom? É muito importante isso, gente. Deixa nos comentários se vocês estão gostando e tudo mais. E eu quero agradecer a todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!